Opa, tudo bem? Hoje a gente vai falar de animações no scroll. É muito comum você ver páginas aí que os elementos se animam conforme você vai rolando a página. Como isso é feito? Como disparar essas animações e etc? Eu vou mostrar pra vocês um jeito simples, uma técnica que é bastante atual. A API pra fazer isso está disponível bem recentemente nos navegadores, mas tornou muito simples disparar determinado tipo de animação conforme o usuário navega ali, usa o scroll. Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui pra você entender o que eu vou fazer. Vou criar aqui um arquivo index.html. Vou botar um título qualquer aqui. Não sei se ele está vendo aqui com o meu alt-snip, se ele está gravando aqui. Muito bem. Botei aqui o texto, logo em Y. Vou pegar esse texto. Indentar. E vamos colocar isso aqui. em parágrafos. Desse jeito. Cada linha de texto dessa aqui é um parágrafo. Vou tirar esse espaçamento entre eles aqui, que não me é útil. barra P no final. E vamos subir um live server aqui. Pra gente ver esse negócio. Aqui. Aqui a gente pode ver ele rodando. Muito bem. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é fazer esse negócio da scroll, né? Se não, não dá pra mostrar nada. Então, vamos fazer assim, olha só. O body vai ter width de 480 pixels e font size de 20 pixels. Muito bem. Agora tem scroll. Olha aí que beleza. Eu quero mais parágrafos aqui. Aqui. Desse jeito. Vou achar um parágrafo aqui no meio. Esse aqui. Não. Esse aqui. E vou colocar nesse parágrafo uma classe target. Vai se chamar target. Só pra você poder ver onde ele tá, a gente vai fazer assim. Ponto target. Vai ter um background yellow. E aí, se você rolar aqui no meio, veja só, a gente tem um parágrafo aí. Aqui o background dele tá amarelo, quer dizer, ele é o meu parágrafo target. Então, agora vamos começar a escrever javascript. Bom, a técnica que a gente vai usar aqui pra fazer a animação, ela tem uma limitação, tá? Essa técnica é baseada num gatilho. Quer dizer, esse elemento aqui vai ter um determinado momento em que ele começa a ser visível aqui. Você decide qual é esse momento, quantos por cento do elemento vai estar visível. E nesse momento, você dispara uma função de gatilho. Depois, quando ele começa a sumir, quando chega nesse mesmo percentual aqui, a gente dispara a mesma função de gatilho. Então, tem algumas animações que são como se fosse um pequeno vídeo dentro do elemento, que conforme você vai rolando, se você faz isso aqui, por exemplo, ela vai pra frente e pra trás e tal. Não é esse tipo de animação que a gente vai construir aqui. Então, tem limitações nessa técnica. Mas é muito interessante porque você vai ver que ela é bastante, bastante simples. A técnica consiste em usar a API IntersectionObservable. Então, a gente vai criar um Observer de interseção entre esse elemento e a janela do navegador. Como é que faz isso? Olha só. Primeiro, eu vou criar aqui um objeto chamado Observer. Pode ser const. Tudo que puder ser const, tem que ser const. É um new IntersectionObserver. Um novo observador de interseção. E uma função aqui. A função recebe entries. E aqui eu vou só dar um console.logenters. Só pra você ver o que vem. Em seguida, eu vou fazer Observer.observe. Quer dizer, eu vou mandar esse meu observador observar document query selector target. Beleza? Vamos precisar de um console. Afinal de contas, eu estou dando console.log. E veja aqui, deixa eu aumentar aqui pro pessoal que assiste no celular. Veja aqui que eu já tenho um log aqui. Ele já logou aqui um array de um elemento. Eu vou rolar. Ele logou novamente. Vou rolar. Logou novamente. Veja aqui. Eu tenho um array com um único elemento. Esse elemento é do tipo IntersectionObserverEntry. Que é um objeto que tem um monte de propriedades aqui. Inclusive a propriedade isIntersection. Tá vendo aqui? E aqui tá dizendo que isIntersectionTrue. Se eu tirar esse cara da tela aqui, então vou rolar pra baixo. Veja lá. IsIntersectionFalse. Então eu posso definir aqui uma função para ser executada no lugar onde está só esse console.log que vai ser executada quando esse cara entrar ou sair da tela. E veja que se ele entra só um pouquinho já dá console.log. Veja só. Eu consigo definir quantos por cento do meu objeto eu quero visível. Pra isso eu passo um segundo parâmetro aqui que é um objeto um objeto de configuração e ele recebe uma propriedade Threshold que vai receber aqui por exemplo 0.5 então veja só. Quando esse objeto se torna metade visível a minha função é executada. Quando ele for sumir quando a metade dele tiver sumido a minha função é executada novamente. Beleza? Simplesinho. Olha só. Escreveu quatro linhas de código aqui. Bom. O que eu vou fazer com esse cara agora? Vou fazer assim olha só. Entries .forIt pra cada uma das entries aliás não preciso fazer desse jeito posso fazer com for const entry of entries Então pra cada uma das entries e aí veja eu tenho uma propriedade aqui chamada isIntersecting que pode estar falso ou true então vamos fazer assim olha só if entry.is intersecting else eu também tenho uma propriedade aqui chamada target que veja lá em cima ele selecionando o meu elemento ali tá vendo? É o meu elemento HTML então aqui eu vou fazer assim entry.target .classlist .ed e eu vou inventar um nome de classe aqui e vai se chamar onscreen escreve direito aí então se ele entrar na tela eu vou adicionar a classe onscreen se ele sair da tela eu vou remover a classe onscreen vamos criar agora algum estilo pra essa classe então veja só o meu background vai ser silver mas quando tiver a classe onscreen o background vai se tornar yellow então se eu rolar a tela aqui veja só ok? com muito muito pouco JavaScript veja aí ah mas se eu quiser fazer isso com mais elementos quiser fazer com todos os parágrafos aqui e tudo mais então vamos lá vamos fazer um exemplo um pouco mais legal aqui a gente vai fazer o seguinte parágrafo todos os parágrafos vão ter margem de 0 padding de 20 pixels background silver opacity 0.3 ok? então todos os parágrafos ficarão assim meio apagadinhos aqui ao invés de eu mandar observar só o elemento target eu vou fazer assim document.query selector p todos os parágrafos .foric observer.query observe desse jeito e eu vou fazer com que o meu parágrafo .onscreen tenha o past .screen guia 1 e background yellow vamos ver aqui ah claro não posso rodar for each no quag selector desse jeito tem que ser quag selector all array .from todos os parágrafos .foric eu acho que não é esse o problema acho que eu não posso chamar o método desse jeito aqui tem que ser assim aí beleza funcionou então olha só os parágrafos que estão visíveis eles vão ficando amarelos os que deixam de ser visíveis vão ficando cinza eu vou aumentar esse threshold aqui para dar uma graça mais no efeito então vamos fazer 0.9 assim só quem tiver bem na tela mesmo vai ficar amarelo e aí a última coisa que falta aqui para ficar um efeito mais interessante é uma transition de opacity em 0.6 segundos e background 0.6 segundos então veja como ficou o meu efeito é claro estou trocando aqui só a opacidade de a cor você podia pegar elementos aqui dentro e animar deixar esse exemplo bem mais complexo bem mais interessante aqui mas eu queria mostrar mesmo é o comportamento do navegador aqui em relação a opacidade dos elementos ali com o scroll então toda aquela parte que a gente fazia com o javascript tratando um evento on scroll da janela do window e aí calculando o client bounding rect de cada elemento aqui tudo isso não é mais necessário fazer a gente cria um intersection observer aqui e ele cuida desse trabalho inteiro pra gente uma dica que eu achei bem legal pode poupar um bocado de trabalho aí na sua próxima tarefa de animação beleza é isso aí gostou do vídeo cara dá um like aí pra gente saber que você gostou clica no dedinho pra cima se tiver alguma dúvida alguma coisa que a gente puder contribuir deixa um comentário eu tento responder todos os comentários às vezes não dá pra responder todos mas eu leio todos com muito carinho aí tento responder todos também então deixa seu comentário aí beleza valeu